Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo! Bom, hoje eu vou trazer pra vocês, gente, uma trilogia que eu tinha muita vontade de ter na minha coleção há muito tempo. Só que sabe aquela coisa de você, ah, eu vou comprar e aparece um e você sempre vai deixando pro escanteio? Até que a minha amiga, que é revendedora, disse, Taiguara, tu queres comprar os três de uma vez? Então eu te faço de um precinho de mãe pra filho. Então ela me vendeu tão barato, gente, praticamente ela me deu, que eu aproveitei e comprei. Estou com os três aqui e posso dizer pra vocês que cada um tem a sua identidade, mas todos são excelentes. E eu sempre pensei assim, ah, e é perfume baratinho, muito barato, esse perfume deve ser uma aguinha de chuchu, deve ser muito light, eu vou comprar pra ser pós-banho, mas gente, olha eu! Porque, gente, eles são excelentes, eu fiquei surpreso com a qualidade desses perfumes. Só que tem um que se evidencia no meio dos outros dois, mas todos são muito bons e fixam muito bem pra uma colôniazinha que eu considerei quase uma coisa infantil. Mas hoje eu vou começar falando pra vocês do Petite Lavanda. Gente, que perfume bom! Tá aqui, olha como já tá usado. Eu tô usando ele muito, eu tô usando ele direto. É esse que eu tenho usado direto, porque, gente, que perfume gostoso. Ele me lembrou muito, quando eu senti o cheiro dele, ele é igual, gente, igual ao Giovanna Baby, com uma diferença. Esse daqui é mais forte do que o Giovanna Baby e fixou muito mais na minha pele do que o Giovanna Baby. Mas o cheiro, gente, é lá e cá, é muito igual. É muito igual mesmo. Quem gosta do Giovanna Baby e acha ele fraquinho e quer o mais poderoso, se joga no Petite Lavanda da Avon, que ele fixa muito melhor do que o Giovanna Baby. Eu vou dizer as notas dele pra vocês sobre fixação, projeção e como ele reagiu na minha pele, tá bom? Então, vamos lá. Petite Lavanda. A saída tem lavanda, tem bergamota e tem abai-caxi. A nota de coração tem rosa, tem gerânio e tem violeta. E a nota de fundo tem baunilha, tem cedro, tem âmbar, tem pacholir e tem almíscar. Agora, gente, esse perfume é uma delícia. Na minha pele, ele ficou puro cheiro de lavanda. Pra mim, é aqueles típicos perfumes que tem várias notas, mas você só sente uma. É esse daqui, gente. Eu só consigo sentir o cheiro dele de lavanda. Uma lavanda levemente atalcada, que lembra aqueles perfuminhos de bebê, como é o Giovanna Baby, como eu disse pra vocês. Só que um pouco mais forte. Ele é levemente adocicado. Eu nem sinto tanto aquele doce. Ele é mais aquele floral de lavanda. Gente, maravilhoso. Com fundo atalcadinho, que lembra perfume de bebê, que lembra o Giovanna Baby. Só que mais forte, mais poderoso. Ele teve a fixação na minha pele, gente, de 5 horas. O que eu faço com ele? Eu uso ele muito durante o dia. Eu levo ele na minha mochila. Eu aplico ele 8 da manhã e ele segura super bem até meio dia. Aí, nesse intervalo de almoço, quando eu volto pro trabalho, eu reaplico ele. Às 2 da tarde, ele vai tranquilo. Entra à noite, sentindo esse perfume na minha pele. Eu fiquei, ó, de queixo caído com esse perfume, porque ele tem muita qualidade, pelo preço. Excelente. Olha só. Agora, a projeção dele é de 2 horas, tá, gente? Então, ele fixa por 5 horas, projeta por 2 horas. Mas, na roupa, ele fixa por muito mais tempo. Quando eu borrifo na roupa, gente, eu viro a cabeça pro lado e pro outro e tá exalando o cheiro do perfume. Maravilhoso. Então, quem tem preconceito com essa linha Petite da Avon, esqueça. Tire esse preconceito da cabeça e se jogue de cabeça, porque é excelente. Giovana, ó, Giovana é tão parecido que eu já ia falar Giovana. Petite Lavanda da Avon, mega aprovado. E, ó, excelente. Fixa muito bem, projeta muito bem e tem um cheiro maravilhoso. Então, é isso, gente. Essa foi a minha resenha do primeiro da trilogia Petite da Avon. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem pela próxima. Qual será? Qual será? Então, vamos ver. Espero que vocês acertem. Tchau, gente. Tchau, gente.